Muito boa noite! Vocês viram a abertura do programa hoje com o tema música francesa, né? O Zé Paz aqui hoje caprichou. O Gazeta Esportiva já tá na área com muita informação pra você ficar ligadinho em tudo que tá rolando de mais importante no noticiário esportivo. E a gente já começa o programa mostrando um evento que reuniu um quarteto de peso do esporte nacional. Oscar Schmidt, lembra do basquete? A Thaisa, o Falcão e o Minotauro. Eu aposto que você vai gostar. O que Oscar Schmidt, Falcão, Thaisa e Minotauro tem em comum? Oh, perguntinha fácil. Todos têm muita história no esporte. Fato! Os quatro estiveram presentes em um evento em São Paulo realizado por um site de apostas esportivas. E aqui no meio dessas feras, uma pergunta inevitável. Oscar, Oscar, me responde uma pergunta rápida, meu amigo. Seleção Brasileira tá bem ou tá mais ou menos na Copa América? Se ganhar tá bem, eu respondo em nome de todos os brasileiros. Sensacional. E se perder? Se perder tá uma m****. Ainda bem que o editor colocou um piiii. O Monsanta não tem papas da língua. Já o rei do futsal é mais ponderado ao falar da seleção que tá jogando a Copa América. Nós, atletas de alto rendimento, a gente vive só do primeiro lugar, né? O Brasil empatou um jogo, 0x0. Todo mundo que criticava o Neymar, pô, o Neymar faz falta. Nossa, o Neymar não sei o quê. E aí o Brasil ganhou outro jogo de 5x0. Pô, como o Brasil tá mais solto sem o Neymar? Em contrapartida, a bicampeã olímpica Thaisa aproveitou pra falar da seleção feminina de futebol, eliminada no último final de semana pelas anfitriãs francesas na Copa do Mundo. Eu acho que elas lutam muito. Elas se dedicam demais. Eu vi elas lutando, eu senti elas falando, mandava mensagem e aquela... Eu sentia por mensagem o espírito guerreiro de cada uma delas. E eu acho que o grito de socorro da Marta foi não por ela, por todas, mas eu acho que todas elas estão de parabéns porque eu particularmente acompanhei várias delas de perto e sei da luta de cada uma. Daqui a pouquinho a gente vai falar bastante da seleção brasileira e também da Copa América, mas já aproveitamos pra lançar a enquete desta quarta-feira. Quem foi o destaque da primeira fase da Copa América? O uruguaio Cavani? O brasileiro Everton Cebolinha? O colombiano Rames Rodrigues? Ou, na sua opinião, outro jogador? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, participe também pela hashtag Gazeta Esportiva, que a gente vai ler alguns comentários aqui ao vivo durante o programa. E manda um WhatsApp também, 11994791633. Celular deitado pra ficar bonitinho na tela, 994791633. Pode fazer também uma pergunta aqui pros nossos comentaristas, beleza? E aí, Cel, boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Grande noite pra você que acompanha o Gazeta Esportiva. Aí você em casa deve estar se perguntando. Cadê o Messi? Pois é. Eu fiz a mesma pergunta. Aliás, batalhei pra que ele estivesse na enquete, mas ele foi boicotado pela nossa produção. E aí, tiraria quem? O Rames Rodrigues? Não. Deixaria. Deixaria só os quatro. Mas, enfim. Ah, entendi. Entendi. Então, quem votar no outro é no Messi. É no Messi, entendeu? Você vota no outro. É, não. Brigadinha. Ele só quer calar. Eu acho que a primeira fase, o melhor jogador da primeira fase foi Rames Rodrigues. Rames Rodrigues foi o melhor jogador, o Everton Cebolinho, o melhor jogador da seleção brasileira. Mas a Copa América até aqui, o Rames Rodrigues mostrando uma visão de jogo, uma capacidade de criação muito grande. E aí, Flávio? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Claro que foi o Messi. Foi o Messi? Tá no outro. Não. Não. Olha, é que era um jogador, é um jogador desconhecido, né? Então, o destaque foi o Everton Cebolinho, porque ele apareceu pro mundo, né? Era um jogador desconhecido. E agora a gente vai ver, já sendo um jogador conhecido, tendo feito dois gols, como vai ser o comportamento dele contra o Paraguai, que tem um técnico que sabe marcá-lo bem, já conhece o jogador. Então, agora a gente vai ver a sequência da vida dele na seleção. Estamos de volta destacando a seleção brasileira que amanhã encara o Paraguai pelas quartas de final da Copa América. Pra esse duelo, o técnico Tite tem duas grandes preocupações. As condições do gramado da Arena do Grêmio e o substituto do suspenso Casemiro. O volante Fernandinho veio mais uma vez pro campo nessa terça-feira e se aproxima a cada dia da titularidade na nossa seleção. O jogador do Manchester City tem tudo pra entrar na vaga do Casemiro, que tá suspenso, e atuar pelo Brasil diante do Paraguai. Ontem, o técnico Tite comandou uma nova atividade no seteiro Grêmio, sem a presença dos jornalistas. Mas a CBF foi parceira e liberou quase dois minutinhos de vídeo contando um pouquinho de como foi esse treino. De novo, a ausência no trabalho acabou sendo o goleiro Cássio. O panetão corintiano tá se recuperando de dores no quadril e fez apenas um condicionamento físico na academia. O Brasil já realizou hoje à tarde a última atividade antes do confronto decisivo de amanhã. E ontem, pelo segundo dia consecutivo, o técnico Tite voltou a visitar a Arena do Grêmio. O treinador segue de olho nas condições do gramado no local. Vale lembrar que tanto o Brasil quanto o Paraguai não treinarão no estádio gremista pra que a grama seja preservada até amanhã à noite. Depois das repetidas críticas e do cancelamento de alguns treinos durante a Copa América, a Arena do Grêmio mudou o procedimento de manutenção do gramado. Pra essa quinta, o gramado receberá um adubo em duas etapas, sendo que a área mais prejudicada na arena, por enquanto, é o meio de campo. Pelas imagens tá bonito, Celso, mas não sei, né? O Miller falou que é um tapete. Ah, tá. As pessoas iam reclamar de graça. Aliás, é uma vergonha. Uma vergonha, gramado ruim pra Copa América, sabe? Se fez no Brasil, organização, tem que cuidar do principal. Existem duas coisas principais pra você jogar futebol. O gramado e a bola. E os jogadores. Claro, mas sem gramado e bola fica difícil. E se os caras não conseguem fazer direito o essencial, o que você vai esperar? Você tá me olhando assim com essa cara? É, mas é verdade. Não é só o... Se você quiser, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. O gramado de Salvador é uma porcaria. Os caras foram treinar no Pacaembu, não tinha água quente. Não tem lugar pra... A empresa colombiana tá reclamando que o... Não tem lugar pra fazer entrevista coletiva quando a Colômbia treina no Pacaembu. Tem mais, tem um monte de coisa. Tem roubo. Tem furto. Daqui a nossa equipe, né? Tem furto de material da nossa equipe. Lá no Morumbi. No Morumbi, na sala de imprensa. Quer dizer, realmente, parabéns. Arrombaram o cadeado do armário. É triste. E no lugar aberto. É muito triste, claro que... E outra coisa... Mas não me surpreenderam um pouco. Tem segurança, né? Então, são cuidados essenciais, básicos, e que as pessoas simplesmente não se importam. E é uma Copa América que seria, digamos, no continente, o equivalente à Eurocopa. Claro, né? No título, né? No título, não na organização. É uma pena. Deveriam aprender muito. Sobre a seleção brasileira... É melhor pensar em comparar com a Copa Africana de Nações. Vamos ver como é que tá lá e tal. Pois é. Agora, sobre a seleção brasileira, rapidamente, o Brasil é favorito contra o Paraguai. Só que é bom a gente lembrar que o Paraguai empatou com o Caté, a verdade, depois está alguém por 2 a 0. Complicou pra Argentina. Poderia ter vencido. Ter vencido, não fosse a perda de um pênalti. Não vai ser fácil pro Brasil, não, viu, Fernando? As duas últimas vezes que o Brasil jogou com o Paraguai e a Copa América, ele foi eliminado. Mas esse time do Paraguai é ruim. Nossa senhora. Se o Brasil for eliminado pelo Paraguai, vai ter caprichado. Vai ter que ser caprichado. Caprichado. E outra coisa. A maravilhosa Copa América tem dois regulamentos, né? No jogo de amanhã, se terminar empatado, pênalti direto. A partir da semifinal, aí tem prorrogação. É sensacional, né? Vamos pro nosso giro de notícias? Pode rodar a minha. Começamos com as especulações do mercado da bola. O técnico José Mourinho, desempregado desde o final do ano passado, quando deixou o Manchester United, teve o nome citado como possível substituto de Rafa Benítez no comando do Newcastle da Inglaterra. Mas o português não se animou com a ideia. Numa entrevista ao podcast The Coaches, a voz dos técnicos, o treinador afirmou que só aceitará o convite de um clube se for pra vencer e brigar por títulos. Qual será o destino do Mourinho? Nossa, mas que coisa chata também falar isso. O Mourinho também caiu. O Mourinho, ele já foi considerado um dos melhores do mundo. Revolucionário. 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 Revolucionário e tal. Agora, me parece que ele decaiu um pouco, Flávio, em termos de prestígio. Primeiro, pelos trabalhos que não foram bons. Segundo, que depois surgiu um Guardiola, que de repente encantou o mundo. Começou a brigar com o Guardiola, vai ser o anti-Guardiola. E o Mourinho foi exatamente o anti-Guardiola, a história dos ônibus e tal. É competitivo, eu acho bacana, mas acho que está perdendo espaço. É aquela velha briga da futebol arte e futebol de resultados. E o Mourinho é um técnico competente, mas... Joga por três volantes. Ele gosta de três volantes. E aí, às vezes, ele faz uma linha de seis... Ônibus. Intransponível. Mas eu acho que não é nem a questão tática, filosofia de trabalho, não. É mesmo relacionamento. O Mourinho... Três volantes. Aê! Três volantes. Enfim, difícil prever o futuro do Mourinho. Olha, o jovem atacante João Pedro, do Fluminense, está na mira do Manchester City. O clube inglês procurou representantes do jogador de 17 anos e pode tentar atravessar a negociação com o Waterford. Mas, para isso, precisaria desembolsar 20 milhões de euros referentes à cláusula compensatória e ainda negociar um novo acordo com o Fluminense. Nossa, vale. 20 milhões de euros, o City é troco. E, para pegar um jogador desse porte, se eles tiverem firme, eles vão fazer. Ô, fácil. Guarde o nome desse menino. Vale esse João Pedro? Hoje, valer, eu acho que ninguém vale. Mas, nas proporções, quanto foi vendido no Neymar? 222 milhões de euros. Quer dizer, 20 milhões... Não, esse moleque tem 17 anos, ele tem muito... Muito futuro. Perfil muito bom e trabalharia apenas com o Guardiola. Quer dizer, a vida dessa... Se o City quiser mesmo, vai fazer o negócio. É jogador para a seleção brasileira no futuro. Falando em atacante, o paraguaio Ângelo Romero está na mira... Eu sei do Ângelo. Ângelo, eu sei que você gosta quando a gente fala assim. Ele está na mira dos dois principais clubes mineiros. O Atlético foi o primeiro a manifestar interesse, mas o Cruzeiro entrou na disputa. O problema tem sido a questão financeira. O jogador pede um salário muito acima do que os clubes parecem dispostos a pagar. Algum dos dois é preto e branco? Não. Cruzeiro. Então, é o Atlético Mineiro que ele vai fechar. É o Atlético Mineiro. Porque ontem ele colocou uma foto, uma caneta e um preto e branco. Todo mundo achou que ele estava ficando no Corinthians. Ele postou no Instagram dele que ele ia ficar no Corinthians, mas tendo em vista essa especulação, que o Cruzeiro não é. É, o Cruzeiro está tentando atravessar. O Romero é um jogador grosso, que tem boa visão tática. É um jogador útil. É um jogador grosso. Há alguns anos ele não teria espaço. Hoje até tem, mas não para pagar uma fortuna. Calma. Ai, devia ficar o Corinthians, mas não com esse salário. Daqui a exatamente um mês, teremos o início dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Cerca de 500 atletas vão representar o Brasil na competição. E o Clube Pinheiros, aqui de São Paulo, apresentou nesta terça sua contribuição para a delegação brasileira no Peru. Dias antes da abertura dos Jogos Pan-Americanos, o Pinheiros apresentou os atletas do clube que estarão em Lima, capital do Peru, que será a sede da competição. Serão mais de 80 pinheirenses entre os quase 500 atletas que formarão a delegação brasileira nos Jogos. Mas nem todos puderam estar presentes. Por conta da agenda de competições e treinamentos, apenas metade dos atletas do Pinheiros, que vão aos Jogos Pan-Americanos, puderam participar do evento. Algumas estrelas, como o campeão olímpico do salto com vara, Thiago Brás. O bicampeão dos Jogos Pan-Americanos no levantamento de peso, Fernando Reis. Os velocistas Paulo André, João Henrique Vids e Dereck Souza, que recentemente foram campeões mundiais com revezamento 4% no atletismo. E os nadadores, Marcelo Quereguini e Gabriel Santos, medalhas de prata no revezamento 4% na do Livro do Mundial de 2017, ficaram de fora. Apesar das ausências, tinha muita fera por aqui. Arthur Nori foi medalha de bronze na Olimpíada do Rio de Janeiro no solo. E depois de quase três anos se recuperando de lesões, finalmente conseguiu voltar a fazer os seis aparelhos da ginástica durante o campeonato sul-americano disputado na última semana. O meu papel dentro dessa equipe é fundamental. Então, eu tenho que estar fazendo esses aparelhos, eu tenho que estar pronto. No ciclo passado, eu fiz em todos os campeonatos, todos os campeonatos mundiais. Fui finalista individual geral, então estou voltando aí nesse gás e me preparar da melhor forma possível. Nas últimas duas edições dos Jogos Pan-Americanos, a equipe masculina trouxe medalha. Em Guadalajara, 2011, foi ouro. E em Toronto, 2015, foi prata. Em ambas as conquistas, Francisco Barreto Jr. fazia parte do time. Em Guadalajara, a equipe era mais velha, tinha atletas mais experientes. Em Toronto, a gente estava com uma equipe muito forte, muito atualizada. E agora, é uma equipe preparada. Eu acho que tem que ajustar algumas coisinhas, mas o importante é todo mundo estar bem mentalmente e fisicamente preparado para poder fazer o melhor possível. Forró, samba, sertanejo, axé, funk, são muitos ritmos que embalam o povo brasileiro pelos quatro cantos do nosso país. Mas no futebol, não tem para ninguém. A dança dos técnicos reina absoluta. Isso fica ainda mais evidente quando a gente olha para o que acontece na Inglaterra. O São Paulo, por exemplo, teve mais treinadores neste século XXI do que o Liverpool em 127 anos de história. Eu acho que dá para saber, sim. Fica muito claro para mim que o trabalho, um time acaba se sendo campeão quando... Salve as sessões, né? Quando o trabalho é de longo prazo. Eu vou dar dois exemplos aqui de treinadores que não eram renovados e foram campeões com títulos, assim, importantes. Por exemplo, o... O nosso... O... Fugiu o nome... Wagner Mancini. No Juno. Ele foi campeão da Copa do Brasil com o Paulista e o João de Ayr. Três anos de trabalho. Três anos de trabalho. O Jair Pissera foi campeão com o São Caetano, chegou a ver se... Depois também de quase três anos de trabalho. O Tite foi campeão do mundo no Corinthians depois de uma sequência de dois anos. Quer dizer, então, é o trabalho a longo prazo que facilita... Se ele tivesse sido demitido, por exemplo, depois daquela fracasso diante do Tolima, talvez o Corinthians tinha sido campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do mundo. O Tite Santana no São Paulo. Foram cinco anos de trabalho. Quase demitiram ele depois de uma sequência de seis jogos sem vitória. Permaneceu. Foi duas vezes campeão da Libertadores, duas vezes campeão do mundo. Quer dizer, você tem que desenhar para as pessoas? O próprio Carilho, antes de ser treinador, né, Flávio? Já estava lá no Corinthians há oito anos, mais ou menos. Sim, é o sistema, né? O problema todo é a gestão. Os gestores brasileiros são incompetentes e não têm interesse de melhorar esse caos, porque os incompetentes só rendam no caos. Se você fizer uma coisa séria, correta, profissional, nós teremos seus, teremos pessoas sérias e comprometidas. Então, esse caos é interessante para o incompetente, porque aí o incompetente deite rola, ninguém confere nada e tal. E ele troca o treinador, simplesmente dá uma cabeça. Só com o brasileirão para disputar no segundo semestre, São Paulo não vive uma boa fase nem dentro, nem fora de campo. A diretoria convocou o Conselho Deliberativo do clube para aprovar, na terça-feira que vem, um empréstimo de 37 milhões de reais para acertar salários e direitos de imagem atrasados dos jogadores. Enquanto isso, o Cuca espera pela chegada de reforços e pelo retorno de alguns lesionados. Em São Paulo, o foco é arrumar a equipe para o retorno ao Campeonato Brasileiro. E uma das novidades do tricolor vai ser o atacante Pablo. Depois de ter ficado fora da decisão do paulista e também do início do Campeonato Nacional, por motivo de uma cirurgia na coluna, ele já está no processo de transição e muito perto do retorno. Bora, bora que falta pouco. Já liberado pelos médicos, o momento é de aprimorar a parte física. Estou me sentindo muito bem. Não estou sentindo mais qualquer tipo de dor nas costas, ali na parte onde foi feita a cirurgia. Estou muito feliz que estou conseguindo voltar e espero ajudar toda a nossa equipe que a gente está precisando muito. Os nossos treinamentos são monitorados online. Então hoje a gente estava objetivando ele treinar em uma faixa de 90% a 100% da frequência cardíaca dele. E ele atingiu em alguns momentos, picos de 90%, 91%, 92% da frequência máxima dele. Está cumprindo todas as metas que nós estamos colocando diariamente. Ficar sem fazer o que você mais gosta, que é treinar e jogar, você fica triste, chateado, enfim. E graças a Deus estou conseguindo fazer os movimentos, estou conseguindo finalizar, chutar, correr, cabecear. Creio eu que essa pausa para todo elenco, depois a hora que voltar, vai ser fundamental para a gente acertar o que está faltando. Para o professor também poder fazer todas as coisas que ele pensa em fazer e voltar focado, porque o segundo semestre promete muito para a gente. Quem também anda motivado com o retorno de Pablo é o técnico Kuka. Afinal, a volta do atacante significa contar novamente com o artilheiro da equipe. Até aqui, Pablo marcou quatro gols. E o desejo, claro, é aumentar essa marca. Eu não vejo o Pablo, Flávio, tipo aquele atacante, aquele nove inquestionável, o ídolo, como foi Adriano, como foi Ronaldo Fenômeno, como foi Washington, o coração dele. O próprio Fred é um jogador que ainda requer um pouco mais de estofo, né? Para se tornar top. Mas ainda assim, é o atacante mais perigoso do São Paulo, o melhor atacante do São Paulo. Acho que a volta dele é muito importante. E talvez a melhora do São Paulo, a melhora ofensiva, passe justamente pela presença dele. Um pouco mais de treinamento, um pouco mais de acerto ali do Kuka em relação ao time. E a volta de alguns jogadores importantes, pode ser um São Paulo muito mais competitivo para a sequência do Campeonato Brasileiro. E os salários atrasados, hein? Aí não joga, né? O Leco diz que estava acertando todas as despesas, deixando o clube equilibrado. Agora precisa de 37 milhões. Eu já pedi os 37 milhões e está com o salário atrasado. Esse tipo de coisa aqui, não tem explicação. Quantas contratações irresponsáveis o São Paulo fez? Quanto custou o gordo do Bruno Pérez? Quanto custou o Juscelê? Aí mandaram o Nenê embora. Venderam o David Néz e trocaram pelo gordo do Diego Souza e pelo Trelles. Tudo é dinheiro que o São Paulo perde. E não adianta. O birubiro, o São Paulo contratou, não teve custo de compra. Mas e quanto ele ganha por mês? É dinheiro jogado fora. Vai jogando dinheiro fora. É por isso que precisa de profissional. Isso o cara não faz na empresa dele. É esse tipo de coisa que arrebenta. Sem salário em dia, ninguém joga a bola. Não vai jogar. é como o presidente de São Paulo some nos momentos difíceis, né? Quando a coisa é uma melhoradinha, tal, ele aparece. O São Paulo não abre a porta para a imprensa faz sete dias. Ah, mas vai ser a solução. Eu tenho um amigo que diria assim, agora vai. Agora vai. Você conhece, amigo? Bom, muitas dúvidas e incertezas cercam o Corinthians nesta intertemporada. O Romero vai mesmo embora? O Jadson vai participar do amistoso contra o Botafogo de Ribeirão Preto no final de semana? O Gil está voltando mesmo? Jonas Campos, o nosso repórter, foi ao CT Joaquim Grava para tentar desvendar os mistérios do Timão. Dias de mistério no Corinthians? Ontem, o Paraguai, o Romero, que está em fim de contrato, publicou uma foto enigmática ao lado de Fábio Carilli. Seria um indício de renovação? A diretoria nega qualquer possibilidade. Enquanto isso, os jogadores acompanham a situação do companheiro. Eu não vi esse post, estou até surpreso. Mas acho que só foi uma brincadeira ali, não foi nada demais não, até porque o Romero é um cara brincalhão e não é de entrar em polêmica também. E hoje foi o próprio clube que atacou nas redes sociais. Via Twitter, o Corinthians lançou a pergunta Alô Fiel, quem são os jogadores que aparecem na foto? Mistério, enigmas, dúvidas sobre o futuro? Apesar de todo esse clima, opa, apareci na tela, hein? O zagueiro Gil, que é uma das figuras que aparece nessa foto misteriosa publicada pelo Corinthians, está com tudo acertado com o clube. E é esperado por aqui, já na semana que vem. Gil tem vínculo com o Shandong Luneng da China até dezembro, mas já acertou as saídas sem custos, de forma amigável. Como o Shandong foi recentemente eliminado da Liga dos Campeões da Ásia, a despedida do zagueiro deve ser neste domingo pelo Campeonato Chinês. Depois, partiu o Brasil para reencontrar ex-companheiros e voltar a vestir a camisa corintiana. É um cara que sempre está se cuidando, tive a oportunidade de trabalhar com ele lá contra a China e a gente sempre se falava, ele sempre está postando também em redes sociais como ele se cuida, o profissionalismo que ele tem. Se vier, cara, vai somar muito, o elenco vai ficar mais fortalecido, a gente precisa de jogadores que vão vir para somar, que são jogadores positivos, que sempre estão acostumados a ser vitoriosos nos clubes que passaram, como ele teve a oportunidade aqui. Eu creio que se voltar, vai ser um reforço de suma importância para o decorrer da temporada. Palavras do incansável Ralf, que treinou durante as férias de agora da Copa América e está prestes a ultrapassar o goleiro Cássio como jogador do atual elenco que mais vezes vestiu a camisa do clube. Hoje os dois estão empatados com 418 partidas disputadas. Claro que eu respeito muito a história do Cássio aqui, os jogos que ele tem, então é um jogador também que tem que ter seu respeito, tem que ser enaltecido. Fico feliz de estar atingindo cada vez mais, cada meta mais, como eu falo de onde eu saí, tudo que eu trilhei e chegar a todas essas marcas, para mim é de suma importância. Volante com história, sem mimimi e de contrato renovado por mais um ano com o Corinthians, com ele, que é o que tudo indica, o cara que aparece na foto ao lado de Gil, não tem mistério não. Vocês vão ter que aguentar mais um ano eu aí. Flávio, eu confesso que quando o Ralf voltou para o Corinthians, imaginei que ele fosse esquentar banco ali do Gabriel, que não tivesse mais o mesmo vigor. De repente o Corinthians tinha uma deficiência muito grande no jogo aéreo e ele é bom nisso, jogadores do Corinthians em média são baixos, então ele entrava normalmente nesse tipo de situação, aí o Gabriel se machucou, ele tomou conta da posição e é um dos jogadores mais regulares desse time do Corinthians. E não se machuca? Não, não se machuca, é firme, é da função dele, não é um craque de bola, não é aquele jogador talentoso, mas é um jogador muito útil do ponto de vista tático. Com relação ao Gil, ele está na China e ganhando um caminhão de dinheiro. Não vai votar para ganhar um marmitex, uma cesta básica, até porque a marmita lá o Corinthians não costuma pagar e tal, então, a verdade é que o Gil vai votar por uma grana muito alta. Será que o Corinthians precisa mesmo de um zagueiro? Tem o Manuel e Henrique, tem o Pedro Henrique e tal, será que essa grana que vai ser investida não seria melhor investido em outro setor, não? Por exemplo, o Jattson. O Jattson está um gordo eterno. Um gordo eterno. Ele virou uma bolinha, não sai mais daquilo. E será que não está na hora de... Naquele setor, o Corinthians investir, é uma grana enorme. Não sei se está sobrando dinheiro no Corinthians. Vai contratar um jogador numa posição que está ajeitada. O problema do Corinthians não é gol. O problema do Corinthians é criação. Não tem criação. Será que não é o caso? Será que ele está bem resolvido pelos lados do campo? Contratou agora o Everal, tem o Cleiton, mas será que é o bastante? Será que o Pedrinho vai sair, vai ficar... Enfim, não sei se é o caso de gastar um caminhão de dinheiro num jogador de defesa que é um rebatedor. O Gil não tem nada de mais. Ele é um rebatedor que no sistema bem entrosado ele funciona. Não sei. O problema do Corinthians. Bom, ainda falando em Corinthians, vamos mostrar um trechinho de uma entrevista exclusiva que o site GazetaSportiva.com fez com um jogador que acabou de chegar, mas já caiu nas graças da fiel torcida. O nome dele é Ocimar de Almeida, mas pode chamar de Júnior Urso. Eu tenho intenções de sempre estar jogando o que possível e estar fazendo gols pelo menos a três rodadas. Infelizmente, fugiu um pouco da minha meta e eu preciso fazer uns dois, três gols para poder alcançar. Mas está bom pelo posicionamento que eu tenho dentro de campo. A minha primeira função é defender. Sobre ir para a Europa ou de repente ir para outro lugar não é bem a minha intenção. Eu estou feliz aqui. Vou ficar enquanto o Corinthians estiver me aturando aqui. Eu vou ficar aqui. Vou chugar essa energia o máximo que eu puder. Eu gosto daqui. Espero que eu consiga construir a minha história aqui dentro. Como muitos já passaram por aqui construíram histórias bonitas, é a minha intenção também. Viver aqui todo dia e ver como é que é o fanatismo. Eu sei que isso existia dentro de mim, mas eu sempre fui uma pessoa tímida de repente para expressar isso. E ver como é que os torcedores aqui que de repente não é tímido expressa esse amor pelo Corinthians e você hoje está representando eles aqui dentro como jogador e torcedor do clube. Eu acho que é totalmente diferente. Eu acho que é mais do que eu esperava. Estou feliz aqui. A Sul-Americana a gente acredita muito que a gente possa ser campeão. É a nossa ideia por ser um título inédito aqui no clube. E o brasileiro é possível ainda. O Corinthians a camisa é muito pesada. Os jogadores aqui entenderam isso. Como tem que ser representado esse clube. Acredito que a gente vai dar trabalho nesse brasileiro. Ei, que legal, Urso. Tem umas coisas curiosas no futebol. O Júnior Urso chegou no Corinthians e jogou como se fosse um veterano. Vestisse essa camisa desde sempre. E acabou de chegar o Júnior Urso. A identificação dele com a torcida, a integração, o esquema tático, a postura. É legal que ele fala que ele quer continuar jogando no Corinthians, que ele não tem esse projeto de ir pra fora. Ele até já assumiu ser corintiano. Eu acho legal isso. Pode estar jogando pra torcida, mas... Tá bom, vai. Ele falou assim, não, eu quero ficar no Corinthians até quando o Corinthians quiser ficar comigo. A gente sabe que jogador é profissional. Quando você assina um contrato e você veste a camisa do time e você joga como se fosse torcedor daquele time. Mas muitas vezes o cara tem um sonho de criança mesmo, sabe? Sempre torceu pelo time. Eu imagino que pra uma criança que foi torcedor de um determinado time. Depois, se você torna adulto, profissional, jogar por esse time é muito especial. É legal, mas aí é uma questão profissional mesmo. Não, sim, claro. Os números são diferentes, a repercussão é diferente. Agora, ele já veio de fora e tal. Ele caiu muito bem no esquema tático, né? Aquela chegada na área que o Conectinho tinha perdido. Realmente não dá pra reclamar de um no início, não. Ele tá além do que todos nós projetamos quando chegou. Essa foi uma contratação que deu certo. Olha, o nosso, falando em volante, o nosso repórter Thiago Salazar, do site Gazeta Esportiva.com, acaba de informar pra gente aqui com exclusividade que o Fernandinho não vai jogar contra o Paraguai. Então, agora a gente pode ganhar sim. Que maldade. O lugar dele vai o Alan. Ontem eu falei aqui que o Brasil tem 10 gols em 39 jogos. Desses 10 gols, 4 foram quando o Fernandinho tava atuando. Entendeu? Dos gols que o time tomou. Os gols que o time tomou. E todos de bola aérea. Dos 10, 4, 40% dos gols. E aí é culpa dele? É dele, porque foram em cima dele os gols. Então, ele tá bem, porque os outros 6 foram em cima do Casimiro. Ainda bem que não jogou o Casimiro. Só que veja, os outros 6, de 10, foram em 30 e... 30 jogos, os jogos que ele não atuou. 36 jogos. Mas eu acho que o Fernandinho merece todas as críticas, porque ele tinha largado a seleção. Aí o Tite veio jogar a conversa boa nele, ele topou. Não tem que vir aqui. O cara joga com o Guardiola. No maior futebol do mundo é campeão inglês. É um sucesso lá. Que raio ele vem fazer aqui, pô? Tem uns caras que tem que se ferrar. É igual o Messi na Argentina. Tem que vaiar o Messi na seleção da Argentina. Que raio ele vai fazer naquela porcaria daquele time? É que aqui no Brasil você tem que achar... É caça às bruxas. Aí você acha um culpado e ele vira a terça. É culpa dele, já foi com o Barbosa em 50. Mas o posicionamento dele é diferente do posicionamento do Casimiro na seleção brasileira. Mas gente, eu acho injusta. Por quê? Porque ele fez um gol contra a Bélgica que na verdade foi totalmente involuntário. Foi culpa dele. Ah, que culpa dele. No 7x1 quem tava lá? É ele, é pé frio. Na seleção. Não tomou a seleção inteira. A culpa totalmente dele do 7x1. Ele também. Se ele não estivesse jogando, o Brasil não tomaria de 7, não. Talvez tomasse de 8. Já o Santos tem duas missões bem claras pra volta do Brasileirão. reorganizar a casa após as saídas de alguns atletas e não deixar o rival Palmeiras disparar na ponta da tabela. Assim como os rivais, o Santos está trabalhando forte para voltar legal no Campeonato Brasileiro. E por aqui, técnicos e jogadores sabem muito bem o que deve ser melhorado nessa intertemporada. Eu acho que a gente tem que ter uma atenção maior na parte tática da gente. A gente vem se preparando bem. A gente voltou muito bem a parte física. Até a gente se surpreendeu um pouco porque foi 10 dias de parada. Então, sempre a parte física caiu um pouco, mas a gente voltou muito bem. A melhora de desempenho é para não deixar o líder Palmeiras disparar no Brasileirão. Pois com a devolução dos três pontos no tribunal referente ao jogo contra o Botafogo, o Verdão abriu agora cinco pontos para a equipe Santista. A gente tem que fazer um Campeonato Brasileiro bem regular. A gente não pode oscilar. Então, isso não abala a gente de forma nenhuma. É muito cedo para falar de título ainda. A gente está trabalhando jogar jogo para conquistar os três pontos. Para brigar com o Palmeiras pelo título, uma baixa sentida no elenco. Jean Lucas foi para o Lyon da França. Eu acho que o nosso plantel está bem qualificado. Quem entrar ali vai dar conta do recado e se vir outros reforços também vai ser bem-vindo. O Santos só volta a campo no próximo dia 13 de julho contra o Bahia em Salvador. Aliás, nesse mês, a equipe Santista vai disputar apenas três partidas. ou seja, tempo para treinar não vai faltar. Com essa separação que tem de semana em semana de jogos, eu acho que isso pode evoluir a gente dentro de campo, nos treinamentos, corrigir aqueles erros boos que a gente tem. Então, acho que é bem válido essa semana cheia para procurar corrigir os erros. Eu não consigo ver a condição do Santos brigar pelo título com o Palmeiras. Acho que o Santos vai ficar em uma posição boa, principalmente se o São Paulo continuar por lá, mas não tem condição. Enquanto o Palmeiras contrata, o Santos perde o Gianluca, perde o Rodrigo. É uma reposição muito difícil, são situações financeiras bem diferentes e é complicado, você vai ter remonta, 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 fica muito difícil. Não creio que o adversário do Palmeiras, se é que há algum adversário do Palmeiras, seja o Santos. O Santos está acima do potencial que ele tem. O São Paulo está tirando mais do que é possível e perde peças importantes. Aí fica difícil. Aí fica difícil também você avaliar trabalho, né? Poxa vida, o campeonato tem andamento, você monta um time no meio do campeonato, você perde jogadores, quer dizer, para quem já está aqui no Brasil acostumado, ok, mas para quem vem de fora acha isso aqui surreal. É absurdo, é totalmente anti... Conta todo o seu trabalho. É antiprofissional, gente. Você faz um trabalho, engrena, aí você perde as peças que você conseguiu encaixar. E o Ramirez finalmente começou a treinar no Palmeiras, depois de ser liberado de dois dias de treinos nesta semana. O atleta iniciou hoje a preparação para estrear pelo Verdão. Teve mais gente comemorando nesta quarta lá na Academia de Futebol. 26 de junho, dia do aniversário de Felipe Melo, que completou 36 anos. O mundo do futebol é como um trote para comemorar. Duro é ter coragem. Sozinho não, né? Tem que achar a galera aí para ver se a galera cria força, porque o homem é bruto, rapaz. O aniversariante do dia foi responsável pela declaração mais polêmica da parada para a Copa América, ao dizer que não entende por que nenhum palmeirense teve chance na seleção e acusou Tite, ex-técnico do Corinthians, de ser clubista na hora das convocações. Tenho que concordar com ele, porque pelo ano passado nosso, acho que pelo que a gente vem fazendo este ano, mas também entendo a decisão do professor Tite, ele sabe o melhor, ele tem as convicções dele, tem as escolhas deles. E para continuar em busca dos objetivos da temporada, o Palmeiras ganhou o reforço de Ramires. Recém-contratado pelo clube, o jogador se apresentou nesta quarta-feira, depois de ter sido liberado na segunda e na terça para resolver as questões relativas à sua mudança para São Paulo. Feliz, porque é um grande jogador, mais um para a família, para somar, mais um nesse elenco de grandes jogadores, então ele vai aumentar ainda mais a qualidade da nossa equipe. Nem tudo é festa no Palmeiras. Lateral esquerdo, Vitor Luiz, vive um drama, porque o avô está desaparecido. Ele chegou, inclusive, a pedir ajuda pelas redes sociais. A gente ficou sabendo ontem à noite. Orei, pedi para Deus para que dê tudo certo para ele. É um guerreiro, então, mesmo assim, está aqui trabalhando, treinando. Tem nosso apoio, tem nossa força e, sem dúvidas, o que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai fazer. Nossa, é uma situação tão difícil. Nossa. É muito triste. Vitor Luiz, força, velho. O que a gente pode fazer, divulgamos tudo aí. é muito complicado. É um problema sério que todo mundo tem um momento na família, é muito complicado. Com relação ao Ramírez, é a história que a gente falou, né? Enquanto o Santos perde o Jean-Luc, o Palmeiras contrata o Ramírez. Ramírez. Jogador de seleção, jogador de rodagem europeia enorme. É complicado, cara. Quantos meio-campistas o Palmeiras tem? Jogadores de todos os titulares. Bruno Henrique, Felipe Melo, Moisés, Ramírez. Poxa vida. Só medalhão. Lucas Lima. Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga. E ainda o Ricardo Goulart foi embora. É impressionante. Então, gente, é difícil. É um elenco muito forte. Ótimo. Parabéns ao Palmeiras que se alinhou, que conseguiu um patrocinador importante, está tocando a vida dele. Deve ganhar tudo que vier pela frente. De acordo com a opinião dos nossos telespectadores na enquete de ontem, Colômbia e Chile vão fazer o confronto mais equilibrado das quartas de final da Copa América. Esse duelo acontece na próxima sexta, aqui na casa do Corinthians, na Arena Corinthians. E o Alexandre Silvestre foi conferir como que as duas equipes estão se preparando. A derrota para o Uruguai colocou o Chile, atual bicampeão da Copa América, no caminho da Colômbia, a única seleção 100% até aqui na competição e melhor campanha da fase de grupos. Três jogos, três vitórias, nenhum gol sofrido. O meio atacante chileno Fuenza Lida considera o rival pragmático, arrumadinho na defesa e potente no ataque. O goleiro Arias, que barrou o consagrado bravo, sabe também da força colombiana pelo alto, nas bolas paradas. Se sente firme para sair do gol se preciso for e confiante nos seus beques por cima. A Colômbia, que treinou nesta tarde aqui no estádio do Pacaembu, adota discurso semelhante ao do adversário da próxima sexta-feira na Arena Corinthians, duelo que vai definir um dos semifinalistas da Copa América 2019. Para o defensor Davidson Sanches, é importante aprimorar o ataque organizado para que o time colombiano corra menos, corra certo. Enquanto o volante Mateus Uribe reconhece que a seleção da Colômbia, apesar dos ótimos números apresentados na fase inicial, necessita criar mais ações, criar mais jogadas, ações mais verticais. Muito verticales e isso nos ajuda muito a contrarrestar o jogo do equipe rival. Paulo Flávio, pela futebol apresentar, tudo bem que o Chile deu uma covardada diante do Uruguai, poderia ser uma final de Copa América. Chile atual bicampeão. tome campeão. A Colômbia fazendo um futebol vistoso, melhor campanha da Copa América. Sabe, fez uma boa Copa em 2014, é uma seleção que vai crescendo muito, poderia ser uma final. Acho que é um belo jogo de ser. eu acho que é da Colômbia e o jogo aqui no nosso, dá um prazer, nosso estádio Camp Nou de Itaquera recebendo esse jogo. Acho que eu estou afim até de novo. O senhor é uma das pessoas, é meu amigo, uma das pessoas mais cínicas que eu já conheci. Nossa! É? Porque esse garoto ZL, cara, é nóis, Corinthians. Ele não é ZL. Ele não é ZL, ele não entende esse coração que bate forte. Aham. O senhor faz essa fake news e ainda me diz que eu sou insensível. Ok, tudo bem. Vamos ver os comentários que chegaram pela hashtag Gazeta Esportiva? Olha só, o que temos lá hoje? Tiago, o jogador que está salvando a seleção brasileira, Everton. Ah, ele votou no Everton como o melhor aí da Copa América. Com certeza o Everton Cebolinha. Aliás, ontem ganhou o Everton Cebolinha também aqui. Amanhã vai dar Brasil 3x0. Isso, Paraguai, Vila Ema. Valeu, Fernando Mazoca. Ah, Fernando Mazoca é o nosso, o nosso, o nosso sócio aqui. Cavani ou Rames Rodrigues? Qualquer um deles cairia como uma luva no Brasil. Ai, o Cavani, porque além de tudo ele é bonito. E o Maurício, pra mim o melhor jogador da primeira fase da Copa América foi o Everton Cebolinha. Joga muito e conseguiu melhorar o futebol da seleção. Universo conspira. Então a gente tem que ter pensamentos positivos sempre, certo? Isso, perfeito. Você já se conectou com as nossas redes sociais? Não? Pega o celular e anota aí, Facebook, barra Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, arroba Gazeta Esportiva e o YouTube, youtube.com barra Gazeta Esportiva, youtube.com barra Mesa Redonda. Segunda-feira a gente vai fazer o nosso jantar na pizzaria Babu Giovanni com toda a nossa equipe de esportes da Gazeta e mais cinco telespectadores que nós vamos escolher pra conhecer o nosso time, jantar com a gente, pizza, rodízio de pizza, uma festa danada. Então, se inscreva e deixe o seu comentário na comunidade do canal do YouTube do Mesa Redonda. Qual a sua história com o Mesa Redonda e o seu telefone de contato? Você tá rindo. Melhor eu não comentar. Você não vai. Ele tá com uma dor de cotovelo danada, porque não vai dar aula. na pizzaria. Vai dar aula. Alguém tem que trabalhar nesse país, né? Casquinha da pizzaria atrás. Faz uma pra viagem. Nossa, não, mas eu vou comer tanta pizza pensando em você. Eu vou tomar sopa o final de semana inteiro. Toma sopa o final de semana inteiro pra ficar com bastante fome. Você pode ser escolhido pra jantar com a gente um rodízio de pizza divino, maravilhoso. Eu como sempre lá na moca dessa pizzaria também. Então, vamos pro resultado da nossa enquete. Ai, que coisa boa. Tô sonhando com essa pizza de segunda, gente. Porque meu prato preferido, cá entre nós, é pizza. Eu sou bem sem comida, não é? Eu gosto, eu sou gulosa. A gente perguntou no início do programa quem foi o destaque da primeira fase. É óbvio que foi o Cebolinha, o diretor. Não vou nem falar, questionar. É, quanto? 78% do voto. 47% do voto. O meu voto é o Cavani. Eu gosto do Cavani. A gente fica por aqui. Olha, você tem muito silva de mim. Encerrando o Gazeta Esportiva homenageando a Gilberto. Esse eu conheço. Esse eu conheço. Completa hoje. Vocês não conhecem, né? 77 anos, não parece. Não parece. Vamos ver a música agora. Beijo. Tchau. Tchau.